São Paulo, separa o mais de um ex, separa o gelo de coco Hoje eu tô na intenção, fica muito doco Convoca as meninas pra se divertir com o bode Nunca alisar, mas não limpar, aonde tu não come Gosto desse lugar, pois tem muita mulher solteira É a visa geral, que hoje é dia de doideira Doideira, doideira Eta, 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 eta Hoje eu não saio com ele, mas sem comer uma buceta Eta, 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 eta Hoje eu não saio com esse baile, sem comer uma buceta Eta, 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 eta Hoje eu não saio com esse baile, sem comer uma buceta Eta, 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 eta Eu vou dar um saio que se baila Só com medo, vamos estar